Oi gente, da Galera da Revolução, eu estou aqui com a Erika Ruta, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E ela está aqui, ela sabe por que aí, fazendo um trabalho não só de fiscalização, né, mas tinha conscientização da exploração sexual contra a criança. E eles estão fazendo esse trabalho aqui na Marquês, todinha, e eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aqui na Marquês. Claro, é muito importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é uma campanha que o CMDC-A está fazendo em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente entende que é o nosso dever como sociedade trabalhar e prevenir a violência contra a criança e adolescente. O Carnaval é um momento em que todos os homens estão voltados para esse lugar, né, e fazer para as escolas meninas é muito importante, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a exploração sexual de crianças e adolescentes ainda tem um problema que assola a nossa cidade do Rio de Janeiro. E esse trabalho de vocês aqui dentro, com certeza, já jogou em faixas, vocês estão entregando leques, vocês estão fazendo esse trabalho também, mas nos setores? Claro! Então, a gente está aqui desde quarta-feira, estamos desde quarta-feira, participamos de todos os discípulos, estivemos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no dia especial, no dia da Liesse, e hoje estamos encerrando com chave de ouro esse trabalho. A gente está distribuindo pentarolas e também material informativo em relação à exploração sexual, além de fazermos a identificação de crianças, que é também uma obrigação da Secretaria de Assistência Social, o Conselho do Pelá, e também nós, como CMDCA. E você tem como me descrever os índices, né, de crianças que estão assediadas? Você tem isso? Então, a gente tem... os números deles não são fidedignos, porque a gente tem várias fontes formais de pesquisa que tem os índices. Inclusive, o CMDCA está realizando esse ano um diagnóstico municipal da criança e do adolescente e vai lançar o Plano Municipal contra a Violência, que é um marco histórico, né, no município do Rio, porque esses dados não batem, já que os dados da segurança pública não batem muito com os dados do Disque Denúncia, e por isso a necessidade de focar aqui na cidade. Nós estamos produzindo esses dados, que atualmente a gente não tem um dado que dedica, mas nós vamos ter em breve esse dado, esse plano vai ser lançado no dia 18 de maio, que é o dia nacional ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse lançamento é regulacional. Então, a Aro, ele vai ser feito no Museu do Amanhã, com vários convidados, né, todos nós, todos vocês estão convidados. Vai ser um evento maravilhoso de divulgar um plano municipal, e a proposta, nós, como o Conselho da Criança, é que essa política pública saia do papel. Porque não adianta nada, a gente tem um plano municipal maravilhoso, uma legislação maravilhosa, isso vai efetivado. Então, a ideia é que a gente comece a fazer essa fiscalização em parceria com a assistência social, com o Conselho do PELAR, e com os órgãos de segurança pública e com a rede de proteção de crianças e adolescentes. Amor, amor, muito obrigada e parabéns pelo lugar. Obrigada, vai sair aonde, amor?